Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patilia e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre as três Beauty Blenders que eu comprei. Então, vem comigo! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês das três Beauty Blenders que eu comprei. Mas antes, queria convidar vocês pra me seguirem lá no Instagram, que é arroba Patilia. Porque todo dia tem post novo, muitas novidades nos stories, compartilho dicas sobre moda e beleza e um pouquinho do meu lifestyle também. Então, bora lá, gente! No último cruzeiro que eu fiz em janeiro de 2020, sim! Lógico, fui passar o meu aniversário da Dani no navio a bordo do Costa Fatinosa. E, lógico, a melhor parte é fazer compras, né, gente? Já falei que eu endoiteço lá, fico louca quando eu vou na lojinha de beleza, gente. E dessa vez eu encontrei as tão faladas Beauty Blenders, sim! Eu nunca tive uma Beauty Blender. Eu usava outras esponjinhas, né? Eu tinha várias da Forever. E a última que eu tive é da Clasme. Eu ainda uso a da Clasme, ela é muito boa e todo mundo fala que ela é muito parecida com a Beauty Blender. Mas eu ainda tava meio assim de gastar tanto dinheiro assim numa esponjinha e não achava que valia a pena, né? Então eu ganhei a da Clasme, tava amando e todo mundo me falou que essa é muito parecida com a tal da Beauty Blender. E o que que é essa Beauty Blender, gente? Fui no cruzeiro e aí elas estavam em promoção. Garanti logo essas três aqui. Eu comprei essas duas que são do tamanho normal. Elas vêm nessa caixinha aqui, muito bonitinha, transparente. E eu achei legal que tinha a Beige e a Pink. Lógico que eu peguei a Pink porque era a última. E eu peguei uma Beige também porque a minha preta da Clasme, ela tá ficando Beige, né? De tanta base que a gente passa. Então eu olhei e falei assim, nossa, que legal uma Beige! Ela não vai ficar suja porque essa vai ficar Beige, né? Então eu já garanti duas. Essas daqui estavam de 25 dólares por 20 dólares. Então eu aproveitei e comprei duas. E aí, gente, tinha essa daqui que eu não botei muita fé lá na hora, tá? Mas eu acabei comprando porque, gente, o preço dela tava muito bom. Ela é bem pequenininha, ó, a câmera nem consegue focar. Ó, ela é bem pequenininha, tá vendo? Ó o tamanho da normal. E ela é boa pra passar aqui, ó, nessa região aqui dos olhos, né? Fazer aqui o contorno do nariz também, sabe? Ou aqui assim, ó, pra fazer aquele finalzinho, passar corretivo aqui nos olhos, iluminador, né? Um corretivo mais iluminador. E eu comprei por quê, gente? Ela de 20 dólares, ela estava por apenas 3 dólares e 49 centavos. Olha isso! 3 dólares e 49 centavos, tá vendo? Então, eu tinha que trazer, né, gente? Falei, nossa, tá de graça, porque o preço dela normal é 20 dólares. Então eu comprei e ela vinha com duas, ó. Que bonitinha. Essas esponjinhas como funcionam? Você coloca na água, aperta ela, ela suga a água, ela dobra de tamanho, fica bem grande. E aí você usa pra passar a sua base, né, ou o seu produto em creme. Geralmente é em creme que a gente usa, né? Pode ser um corretivo, pode ser a base, pode ser um iluminador, pode ser um contorno. Dá pra usar dessas diversas formas. Agora, então, gente, essa aqui é o tamanho dela seca. Olha só que bonitinha! Eu tô apaixonada pela embalagem, eu tô com até dor de usar, sério. Mas eu vou abrir aqui a beige, que é a que eu quero usar, porque afinal, né, eu comprei a beige porque ela não vai ficar suja. Abri aqui a beige. Vem até com um manualzinho de instrução. Olha que bonitinho, gente! Então, ó, mole, né, na água, aperte, fala até pra colocar numa toalha, pra bater algumas vezes numa toalha e depois passar a sua maquiagem. Depois eles falam pra limpar com o limpador próprio da marca, que chama Cleanse. Depois, deixar secar e aí depois guardar na caixinha. Eles falam aqui, inclusive, pra deixar secar aqui, ó, na tampinha, que ela vai dobrar de tamanho. Eu vou molhar ela pra ver qual o tamanho que ela vai ficar, ó. Agora ela tá desse tamanho, ó, bem pequenininha, cabe aqui dentro ainda, né, ó, do potinho. Mas, pela foto lá, ela vai ficar desse tamanho, assim, que não vai caber nem nessa tampinha. Aí fala pra deixar secar nessa tampinha aqui. Então, bora lá molhar a esponjinha pra ver que tamanho que ela vai ficar. Voltei, gente! Já molhei a esponjinha, já apertei, ó, tanto que não tá mais pingando. E também bati ela numa toalha seca. E olha só o tamanho que ela ficou. Ela fica bem mais comprida. E aí, pra deixar secar, eles falam pra colocar assim no potinho. Eu não usei ainda essa, mas vi que ela fica bem macia. Realmente é muito parecida com a da Clasme. E eu já tô muito curiosa pra usar. Não vai aparecer o bege da base, né, ó. Aí eles falam que é pra deixar secar ela aqui em cima da tampinha, ó. Vamos comparar ela com o tamanho da rosa. Olha só a diferença, gente. Olha só o tamanho que ela era, era do tamanho da rosa. Praticamente dobrou de tamanho, gente. Olha, que legal, né? Já tô louca pra usar ela na minha próxima maquiagem. E, gente, ó, update aqui da Beauty Blender. Acabei de usar ela. Já modifiquei um pouco aqui a make pra gravar outro vídeo pra vocês. Aliás, esse vídeo vai ser bem legal. Então, fica de olho aí. E olha só, eu usei ela com a base. Ela tava bem amarelinha, né, como eu mostrei no vídeo. Achei até que ela tinha mudado um pouco de cor. Ela era mais bege quando ela tava seca. E aí eu passei a base aqui, ó. Ó como ela ficou diferente já. Já tô louca pra usar ela na minha próxima maquiagem, gente. Super macia. Todo mundo fala super bem. E eu amei, gente. Não podia ter outro resultado, né? Ficou incrível, assim. Ela espalha super bem a base. Ela absorve, sim, um pouco da base. Mas é até bom porque ela dá um acabamento muito melhor. E eu gostei muito porque o acabamento ficou impecável, gente. E agora, me conte aí nos comentários se você já usou a Beauty Blender original. O que você acha? Que eu quero saber de tudo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. de conhecer aí essas três Beauty Blenders que agora vão fazer parte da minha penteadeira de maquiagem. Então, se você gostou do vídeo, ó. Não esquece de curtir aí e se inscrever aqui no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!